Oi gente, no vídeo de hoje eu trouxe um conteúdo diferente do que eu costumo fazer aqui no canal que é um compilado de vários... compilado... compilado... não que é um compilado de vários vídeos de outras redes sociais, além do YouTube que eu ainda não postei lá, então os vídeos são exclusivos para vocês, a minha galera do YouTube então se vocês quiserem assistir, continuem vendo o vídeo o vídeo o vídeo o vídeo o vídeo o vídeo Gente, o vídeo ainda não acabou Eu ainda vou ensinar uma dica pra vocês De vídeos em geral E a dica que eu vou ensinar hoje É daquele slow que você Joga o cabelo assim E aí você para assim e vira Eu não sei se vocês entenderam Mas vocês vão entender Quando eu tiver feito o resultado Então é isso, vamos pro vídeo Bom, primeiro você vai fazer A música até a parte que você quer E aí tipo, quando chegar a hora Do slow você vai fazer assim Você vai jogar o seu celular e o seu cabelo Ao mesmo tempo, pro seu cabelo fazer movimento E o celular também Deu Agora gente, eu vou apoiar o meu celular ali no meu camarim Pra fazer a continuação Aí gente, você vai colocar no modo lento Como no slow normal E aí você vai colocar os 5 segundos da câmera E vai ficar tipo com a sua cabeça encostada na tela Aí na hora que der os 5 segundos Você vai tirar e fazer E vai ficar E é importante que o celular esteja deitado Já pra fazer aquele efeito mara Pera aí 5, 3, 2, 1 Coloquem aqui nos comentários Se vocês querem que eu continue com esse tipo de vídeo E eu faço tipo uma vez por semana Toda sexta-feira Por algum período E é isso Um beijo Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Acho que deu, né? Se não der A gente faz de novo